Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar atacante que está chegando para reforçar o Santa Cruz Estamos falando de Wesley, 27 anos de idade que estava jogando pelo Salgueiro E chega para ser mais um atleta da Cobra Coral No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapa de movimentação e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante, pessoal, se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações E compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com vocês sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV, galera Na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via pix sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando O nosso cupom e acessando o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo, beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal, números de Wesley Na atual temporada Temporada de 2022 Lembrando, mais uma vez que o jogador tem 27 Anos de idade, 1,77 Fez todas as partidas na temporada Pelo Salgueiro, vamos lá 11 partidas, todas elas como titular 1 gol marcado, 1 assistência 8 passes para a finalização 11 arremates com 18% de acerto No gol adversário Desprete sua posse de bola em média 9,2 vezes A cada 90 minutos Retomou a posse de bola em média 5 vezes A cada 90 minutos Que é um bom índice para o atacante, tá bom pessoal? Mostrou aqui por esse rendimento, por esse número Que pode ser um cara que ajuda bastante no momento sem bola também Sofreu 31 faltas, tomou 3 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Wesley Nesse início de 2022 Galera do Santa Cruz Quero que você conte para mim nos comentários O que você achou da performance do jogador Nessa temporada Aproveita para se inscrever no canal Deixar aquele likezinho Claro que eu também vou dar a minha opinião Mas como eu sei que você adora uma promoção Um descontão Estou trazendo o nosso super cupom lá na Centauro Galera, com ele O FBSCOUT10 Vocês ganham 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro E tem camisa Tem produtos oficiais do Santa Cruz Que você pode usar O nosso cupom Como por exemplo essa linda camisa Que está aqui atrás de mim A Centauro me mandou de presente E você também pode comprar Com o nosso cupom Vou deixar o link E ele também Na descrição Para vocês poderem acessar E copiar e colar o cupom Tá bom? Voltando para o Wesley Temporada de 2022 Bem galera A gente percebe pelos números Que estatisticamente falando Seu rendimento foi modesto Somente um golzinho Uma assistência Não criou muitas chances de gol Ao longo desse início de temporada Principalmente no campeonato pernambucano Mas ele foi uma peça importante Do Salgueiro Jogou 11 partidas Todas elas Como titular Ficou os 90 minutos E algumas oportunidades Ao longo dessa temporada Então mesmo não entregando muito A nível de números Nesse iniciozinho Iniciozinho de 22 Ele conseguiu ser um titular absoluto Do Salgueiro Nesse campeonato pernambucano Então ele chega razoavelmente bem Tecnicamente Chega na ponta dos cascos Fisicamente Vem jogando Até semana passada Então já pode chegar E reforçar o Santa Cruz Entrar dentro de campo Beleza? A nível de posicionamento Qual a faixa do campo Que o Wesley atua Qual função Ele pode desempenhar Para ajudar o Santa Cruz Nessa temporada Chamo na tela Para vocês verem Mapa de movimentação Mapa de calor Do jogador Nesse início De ano E não tem mistério A gente olha O mapinha de movimentação E mata na hora Que é um jogador De ataque Jogador de lado de campo Que gosta de jogar Preferencialmente Pelo lado direito Se você prestar Bastante atenção no mapa Você até vê que o lado esquerdo Do meio para a esquerda Tem uma certa Ocupação Chegou a se apresentar Em alguns momentos Por ali Chegou a jogar no Centralizado Como um falso 9 Em algumas oportunidades Mas a tendência É que ele jogue realmente Como atacante de lado de campo Aquele cara Que joga bem aberto Pelo lado direito Tá bom? Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo A gente costuma trazer O histórico na carreira Né galera Dos jogadores Mas o Wesley Infelizmente jogou Em equipes muito modestas Nas últimas temporadas Infelizmente eu não tenho O acompanhamento estatístico Dos últimos campeonatos Nas últimas temporadas Que ele jogou Então vamos nos limitar A 22 Agora eu vou dar A minha opinião Eu acho que é um nome razoável Tá galera? Para um contexto de Série D Do Campeonato Brasileiro Um jogador que tem uma idade Interessante ainda 27 anos de idade Vem de uma titularidade No Campeonato Pernambucano Que o Santa Cruz Também estava disputando Não é um cara Que chega para mudar O nível do Santa Cruz Mas também dentro Do contexto de Série D É muito difícil Você ter um orçamento Para trazer esse tipo de nome Incontestável Então me parece um cara Assim uma aposta Evidentemente Mas uma aposta razoável Que o Santa está fazendo Beleza? Dei minha opinião Falei para caramba Agora eu quero saber O que você acha Torcedor Se você gostou Dessa contratação Se você concorda Ou se você discorda Da minha opinião Se você foi lá na Centauro Aproveitar o nosso cupom Conte-me tudo Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu! Na Pet Nacional O que tem nas profetias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Pet Nacional Aqui dá jogo Com cotação sem igual